Olá pessoal, olha eu aqui novamente pessoal, vou mostrar para vocês mais uma arte minha e vou fazer o passo a passo como fazer esse mini bonequinho aqui ó, é o Chapolin colorado né, para quem conhece o personagem, fiz esse bonequinho e vou mostrar para vocês o passo a passo como eu fiz ele para fazer um vídeo só tá, para não ficar, para mim não ter que fazer dois vídeos para mostrar ele, eu vou fazer, estou mostrando aqui para vocês e vou fazer o passo a passo, mas antes de tudo pessoal, se você não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, ative o sininho, deixe seu like e é isso aí pessoal, então vamos lá para o que vamos precisar para fazer esse bonequinho, esse lindo bonequinho aqui do Chapolin ó, com o martelinho, acho que é o nomezinho, esqueci, pronto, com tudo isso aqui pessoal, vocês estão vendo, articulação, articulação, um pouco articulação ó, nas pernas, no braço, a cabecinha dele é retirável, se tira se for preciso, vira para um lado, vira para o outro, então vamos lá ver como eu fiz esse lindo bonequinho Chapolin colorado pessoal, então vamos começar aqui pessoal, com os materiais que eu faço esse bonequinho, que eu fiz esse bonequinho, eu usei aqui pessoal, essas embalagens de cigarro, né, muitos, assim, alguns vídeos que eu já fiz aí, eu estou usando esse papel, embalagem de cigarro aqui ó, é tipo papel cartão, tipo emprastificado, né, resistente, então vamos lá pessoal, eu peguei aqui esse papel aqui, né, cortei assim pessoal, ó, cortei assim, eu medi, mais ou menos ele é assim, que é o corpo do bonequinho, que eu já fiz aqui ó, aí para mostrar para vocês, para vocês pegarem o passo a passo direitinho, eu fiz uma fita dessa aqui, medindo 4 centímetros e um pouquinho, aí fiz esse corpinho aqui, que é o corpinho dele aqui pessoal, ó, então agora vamos mostrar, quer dizer, eu vou aqui, daqui a pouco eu volto para fazer mais um detalhe aqui do corpo, voltei pessoal, que faltou eu cortar aqui ó, faltou eu cortar aqui embaixo, para colocar os braços, que é uma fitinha dessa aqui pessoal, que eu pego, ó, essa aqui não tem medição, tá, só aí vocês cortaram o papel, se for com esse tipo de embalagem, aí vocês drobam assim ó, vocês drobam da grossura que vocês quiserem, aí eu fiz isso aqui ó, com a fita dessa aqui, vocês drobam, ó, para vocês verem ó, que eu drobei, se vocês quiserem drobar, quanto mais vocês drobar, né, para ficar mais resistente, né, que esse aqui praticamente é a articulação dos braços, onde eu vou encaixar aqui ó pessoal, ó, ó, vai ficar assim ó, articulação, onde eu vou colocar, né, o bracinho dele, né, isso aqui é a articulação, aqui ó, aí antes disso pessoal, antes de vocês colar isso aqui, aí vocês colocam mais um tubinho assim ó, ó, faz um rolinho, vou mostrar para vocês, faz um rolinho assim ó, com essas fitas assim, vai cortar, aí faz um rolinho assim ó, mais ou menos assim, vocês vêem né, o tamanho que, para caber aqui dentro, para ficar mais, para ficar cheinho, né, cheinho, para poder colar assim ó, para poder ficar melhor, para colar assim ó, os bracinhos, aí vai colar aqui, aqui vai ficar a articulação ó, do braço, isso aqui é os bracinhos, novamente eu fiz com uma fita dessa, aí vocês fazem aí, drobam, droba assim ó, quantas vezes você quiser, né, eu drobei esse aqui mais ou menos em três, acho que foi em três partes, aqui, três ou quatro partes, né, para ficar resistente, né, porque ele, esse papel aqui é muito bom pessoal, é tipo, tem um tipo um plastiquinho nele, né, essas embalagens de cigarro, aí eu vou colar aqui, eu vou colocar o enchente, e vou colar aqui ó, e já volto tá, pronto pessoal, eu voltei aqui ó, eu colei, ó pessoal, eu colei, esse bonequinho pessoal, ele é colado assim, como esse papel aqui é meio resistente, né, um pouco difícil de colar com, com algumas colas, né, de papel, se vocês forem adultos pessoal, vou fazer esse bonequinho, aí, eu recomendo que vocês, procuram uma cola, uma cola, tá descolando, descolando porque eu coloquei, essa cola, essa cola aqui ó, mas é porque eu acho que eu não encaixei, assim, direitinho aqui no enchimento que eu coloquei ó, aí se você não colar, quer dizer, se vocês forem adultos, vocês procuram uma cola melhor, tá, eu tô usando essa cola aqui, que é instantânea, tem que ter bastante cuidado nela, criança não é recomendado a usar essa cola, então, eu recomendo mais que uma pessoa, né, a mãe, o pai, né, faça esse bonequinho, né, pra criançada, se eles se interessarem, gostarem, agora se fazer com outros tipos de papel, mas esse aqui é papel aqui resistente, pra fazer tanto, pra fazer o corpo como os braços, tá descolando aqui, mas eu acho que é porque eu não encaixei aqui ó, porque, além do enchimento pessoal, eu coloquei um papel, aí eu acho que ficou fundo demais, não tá encostando, mas eu vou colar, novamente eu vou colar as pernas, aqui ó, as pernas do mesmo jeito, ó, fiz dois, né, um só, que é comprido, a fita, como vocês estão vendo, é comprida elas, aí eu fiz dois, pras pernas, que vai ficar assim ó, também, faz um corte aqui ó, aqui o corte tá um pouco meio, mas eu vou fazer aqui, e vou colocar mais um pouco de enchimento aqui, um papelzinho né, pra ficar, pra colar melhor, que vai ficar aqui a articulação das pernas, tá, então eu vou aqui, daqui a pouco eu volto, pra mostrar pra vocês, pronto pessoal, voltei aqui ó, colei os braços, aqui ó, como fica, aí vocês colando aí, aí vocês dão um jeitinho, tá pessoal, que aqui as vezes pode dar uma falhinha, e, se eu for continuando, fazendo né, o mesmo processo, aí o vídeo vai ficar muito longo, aqui a frente ó, aqui a coleia assim, do mesmo jeito que eu colei aqui, colei aqui na frente, em cima, aqui eu coloquei, mais um pedaço de rolinho, se vocês, assim o rolinho, eu digo assim, isso aqui ó pessoal, os canudinhos né, aqui ó, se vocês fizerem, um canudinho, que chegue mais ou menos, até daqui ó, até aqui, aí tudo bem, mas se não chegar, aí vocês coloquem mais, para poder colocar, aí coloca um pedacinho de papel, assim ó, coloquei, ou se não papel de caderno, minha filha de caderno, tipo um enchimento, para colocar, para poder colar esse, as perninhas dele, ó, isso aqui são articulação, então, atendo o braço, coloquei os braços, e as pernas, agora vamos lá, vou mostrar para vocês, como é que eu fiz a, a cabeça né, a cabecinha dele aqui ó, foi com a fita dessa, vocês medem o tamanho, que vocês querem a cabeça, acho que não foi com essa, mas foi com outra, foi mais ou menos, com uma dessa assim ó, que é do tamanho da cabeça, aí vocês pegam, enrolam pessoal, assim ó, até ficar o limite, que vocês querem a cabeça, tá, do personagem né, se não for do, do chapolin, vocês podem fazer do personagem, dependendo do corpo né, que é o personagem, aí vocês usam esse bonequinho aqui ó, que é um tipo esqueleto né, para alguns personagens, que vocês queiram, o tamanho vocês escolhem, aqui ó, fiz a cabeça assim ó, depois coloquei mais uma, depois eu fiz mais outra, rodinha dessa aqui assim ó, depois que colei né, aí eu coloquei, encaixei dentro, aí ficou assim ó, como vocês estão vendo ó, deixei a abertura, de colocar o, o pescoço, o pescoço, eu vou colocar aqui ó, colar aqui pessoal, aí vocês dão um jeitinho aí, vocês drogam o pescoço, ou fica uma fita também drobada, tudo drobado ó, aí drobei em duas partes assim, para poder colar aqui assim ó, dá um jeitinho, para colar aqui do lado, e do lado assim, e vai ficar assim ó, que é onde vai encaixar ó, a cabecinha dele ó, né, vocês medem o tamanho, que vocês querem o pescoço, cola aqui do lado, do lado aqui, né, e coloca, depois de colado, coloca a cabecinha dele, e pronto, agora eu vou mostrar outros, detalhes né, daqui da anteninha dele, né, a anteninha dele pessoal, aqui depois que a cabeça, estiver prontinha pessoal, vocês colocam o enchimento também, do mesmo jeito, eu coloquei, um pedacinho de papel, desse mesmo, desse mesmo papel, que eu estou usando né, coloquei assim, mas se vocês preferirem, vocês podem encher, com um pedacinho de papel, de caderno né, coloca esse enchimento aqui, cola, e coloca ele aqui assim ó, o tamanho, vocês veem o tamanho, que vocês vão fazer a anteninha dele aqui ó, enrola assim ó, e cola, para ficar assim ó, olha como foi que eu fiz, aqui ó, pronto, só vocês fazerem isso assim, como eu estou mostrando para vocês, e está pronta a cabecinha, agora vamos para outros detalhes né, é, parte da coxa, ó, a coxa, você mede, quer dizer, os braços, vou começar pelo braço né, ó, para fazer as partes do, do braço dele aqui, só é vocês medir, fazer umas fitas dessa aqui, não tem erro, não tem segredo, só é fazer assim ó, imaginar, enrolar aqui ó, ó, enrola, vai enrolando né, faz uma fita assim dessa, ó, ó, enrola, aí vocês vê, vê né, a grossura que vocês querem, o braço do personagem, ou do Chapolin, se for o caso, for o Chapolin, ele é maguinho né, aí, vocês fazem aqui ó, o braço, depois daqui pessoal, aí vocês fazem o outro, e aqui no caso, para, se vocês quiserem, a articulação bem mesmo, aí vocês usam, a cabeça assim na mente, dá uma drobada aqui, esse papel aqui, é um pouco duro, aí eu usei o, eu usei o alicate né, para fazer a droba aqui ó, como é que eu vou querer, a articulação dele, se é assim, no caso, aqui, fazendo essa parte aqui né, a circulação, a maioria é assim, aí vai, vai outra fita dessa aqui, pronto, faz isso aqui né, esse processo aqui, desse lado e desse lado, depois que fizer a droba, aí faz outra fita novamente, para fazer, a parte dos braços né, que tem aqui em cima, e tem embaixo né, aí aqui vai ficar a droba assim, da articulação, e aqui vai ficar, o antebraço né, que é os braços aqui, aqui, aí deixa uma partezinha, um pedacinho aqui, para as mãos né, para colocar a mãozinha dele, pronto pessoal, faz esse mesmo processo, de um lado, pega uma fita dessa, e faz o mesmo processo, que eu estou mostrando aqui, para vocês, aqui, faz a droba, a articulação, onde vai ficar a articulação, dele aqui ó, aqui ó, acho que vocês enrolar, do mesmo jeito, vai aqui, e deixa um pedacinho aqui, deixa um pedacinho aqui, para colocar a mão, e pronto, a mesma coisa pessoal, é as pernas, eu não vou mostrar, assim, a mesma coisa, as pernas, vocês medem, a fita, que dê para fazer a coxa, enrola, aqui ó, enrola aqui, o tamanho da coxa, que vocês querem, né, e, as pernas também né, aqui faz a mesma coisa, aqui, como, se vocês quiserem, articulação, vindo para frente assim, aí vocês, se vocês fizerem, com esse papel aqui, tem que ter, se tiver força né, aí droba aqui ó, articulação para frente, droba aqui esse papel, aí coloca o outro, né, outro rolinho aqui, que vai ser as pernas, aqui ó, deixa um pouco, aparecendo aqui, um pouco, aqui enrolado, e depois aqui, no final também, pronto, no final aqui ó, vocês, amassam aqui o papel ó, para fazer as perninhas dele, o pé né, no caso ó, achar para vocês, como vai ficar, droba aqui, de um jeitinho assim, dá um jeitinho, para ele ficar assim ó, depois vocês, faz melhor, coloca um pedacinho de papel, como eu fiz né, colei um papel assim ó, drobei um papel assim, colei aqui ó, colei, primeiro né, com a cola, para ficar assim, aí ó, apertei, encaixei assim, depois eu fiz o corte assim, da forma de um pezinho, que nem eu fiz esse aqui ó, vocês podem ver aqui ó, como eu fiz, da maneira que eu estou falando aqui, eu fiz esse bonequinho chapolim, aqui a perna dele ficou um pouco curtinha, mas vocês fazem o seu jeito né, esse foi o primeiro né, eu fiz o bonequinho, depois eu me inspirei no chapolim, eu fiz que o bonequinho, a forma desse bonequinho, combinaria com o chapolim, assim com alguns personagens, também pode combinar, depende do personagem né, e o corpo, como está sendo, aí eu fiz ele aqui, então pessoal, é dessa maneira que eu falei né, acabei de falar, não sei se, deixa eu ver se tem mais outra coisa, pronto, isso aqui, ó, é um pedaço de papel, ele é de encaixa, eu fiz de encaixa pessoal, que é o, é o negócio que ele tem atrás dele né, aí eu botei uma fitinha, ó, fiz uma fitinha resistente também, fiz uma fitinha resistente, como, isso aqui ó, como eu fiz a anteninha, uma fitinha assim ó, ó, uma fitinha resistente, aí, colei né, fiz a fitinha, pintei, e coloquei depois que eu pintei, coloquei aqui ó, depois que eu pintei o boneco, eu coloquei aqui ó, aí aqui ó, fiz assim, pra poder encaixar aqui ó pessoal, pra ficar aquele, eu não sei o nomezinho não, que ele tem atrás não, parecendo uma capinha, arrancar pra sei lá, pronto, eu fiz assim, espera aí, daqui a pouco que eu volto, pronto pessoal, voltei aqui pra mostrar, como fiz o martelinho né, vou mostrar rapidinho, só é pegar uma fitinha dessa novamente, né, do mesmo papel, fazer uma fitinha dessa aqui ó, como vocês estão vendo, é um rolinho, enrola, ó, assim, deixa mais, mais grossinho assim, se quiser fazer diferente, vocês fazem né, faz do seu jeito, eu fiz assim, pronto ó, fiz dois rolinhos desse, como vocês estão vendo aqui ó, colei, pronto, ficou rolinho aqui, fiz outro desse, fiz aqui, e um fininho, que no caso é assim ó, esse é grosso né, que é os dois lados né, esses dois lados, o fininho eu coloquei assim ó pessoal, ó, fiz assim, mais ou menos assim, que é isso aqui né, aí encaixei num rolinho, encaixei em outro, como vocês estão vendo aqui ó, acho que é fácil, mostrando pra vocês, que é isso aqui, e vai ficar no meio, e esse aqui que eu fiz agora há pouco né, mais grossinho, que são esses dois, aí encaixei, e colei, e esse aqui, eu fiz assim ó, que é o cabo, ó, né, o cabo fiz bem assim ó, juntei mesmo assim, que esse papel aqui é resistente, e dura, forte, material bom pra fazer, boneco né, principalmente articulação, muito ótimo mesmo, pra fazer articulação de boneco, que são resistentes, pronto, fiz assim, mais ou menos assim, aí amassei assim ó, pra ficar um, um rolinho assim ó, pronto, depois eu, cortei né, colei, aí ficou, um pauzinho desse aqui né, aí pra ficar melhor, pra colar pessoal, aí eu peguei e furei, com a tesourinha, com a tesourinha assim ó, eu furei aqui, né, furei, tem que ter bastante cuidado, se for com a tesoura, seja lá com o que for né, aí fora, coloquei um palitinho de, palitinho de dente, encaixei no buraquinho assim, e encaixei nesse canudinho aqui, pra ficar melhor né, ficar melhor assim, pra colar, porque, ia ser ruim um pouco, pra colar e ficar assim, aí eu peguei, coloquei um palito de dente, encaixei de um lado, de outro, e coloquei a cola, e sustentei assim, e pronto, depois pintei, essa mãozinha aqui, eu fiz assim ó, quando vocês for fazer o braço né, deixar a partezinha, deixei uma partezinha aqui, mas eu tive que colocar isso aqui pessoal, pra poder colocar, aqui ó, a marreta né, assim, agora eu lembrei, a marretinha dele né, aqui ó, esse bonequinho, eu fiz assim pessoal, eu acho que eu não esqueci de nada né pessoal, acho que o passo a passo aqui, tá bem explicado, se vocês, tiver alguma sugestão, se tiver algum erro aqui nesse vídeo, tiver faltando alguma coisa, vocês falem no comentário pessoal, e se vocês não são inscritos no meu canal, se inscreva, ativa o sininho, para você ver todos os meus vídeos, deixe seu like, para ajudar o canal né, e é isso aí pessoal, acho que o passo a passo, desse bonequinho Chapolin, está pronto, e fique com Deus a todos, e até o próximo vídeo.